Olá, está no programa Fala Vereador, um dos primeiros programas Fala Vereador desse ano de 2021. Para nós, uma satisfação receber nesse momento o vereador Ronaldo Tanuz, eleito pelo Partido Liberal aqui em Uberlândia, reeleito no ano passado. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Olá, tudo bem, Emelias? Eu que agradeço e estou à sua disposição. Que bom. Vereador, o senhor foi reeleito no ano passado, na verdade, assumiu um cargo de suplência com muita responsabilidade no ano de 2020, não é, vereador? Um processo difícil que a Câmara passou, mas o senhor veio com responsabilidade muito grande, assumiu a presidência da Câmara. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento, o senhor também falou que a sua primeira candidatura foi no ano de 2016, sua primeira pretensão política, mas vamos falar um pouquinho sobre o ano passado, esse desafio, a gente vai entrando nesse assunto. Como é que foi, vereador, se tornar presidente da Câmara, já num cargo de suplência, uma situação um pouco complicada para o Parlamento? Como é que foi esse momento para o senhor? Foi uma oportunidade incrível que eu tive, como você mesma disse, eu nunca havia sido político na minha vida, eu sempre fui empresário e comerciante. Em 2016, através de um convite de um deputado, eu tive a oportunidade de participar das eleições e fiquei como o segundo suplente. Após tudo o que aconteceu no ano passado, tive a oportunidade de assumir em fevereiro, assumir em fevereiro, como suplente, e em março tivemos uma nova eleição para a mesa diretora. E eu acreditei que naquele momento, esse momento de renovação, com o momento crítico que a Câmara estava passando, com várias cassações, eu poderia ser o nome, então lancei o meu nome, candidato à presidência, e acabei sendo eleito, e consegui fazer um trabalho bacana, com bastante zelo, com dinheiro público, muita transparência. Então, assim, eu acredito que isso aqui é um aprendizado a todo dia, como eu disse, nunca havia sido político, e a cada dia que passo, aprendo mais aqui dentro, e sempre pensando no povo, com certeza. Vereador, uma das questões que a gente coloca, por exemplo, o senhor veio como presidente da Câmara e teve que tomar decisões de gestão, no momento em que o Ministério Público, por exemplo, pedia, ou encurtava a rédea com relação a licitações e tudo mais. Como é que foi em cada momento, ter que assumir responsabilidades, pagamentos no ano passado, e ter que reestruturar toda a questão da Câmara Municipal? Foi uma situação também de muita responsabilidade. Com certeza. Tivemos muita responsabilidade, mas em contrapartida, acaba que, como eu era novato, cheguei, a gente fala aquele velho ditado, sem rabo preso com ninguém, então a gente, acaba que conseguimos várias conquistas, como, por exemplo, o Código de Ética, o Código de Ética que veio regulamentar a atuação dos parlamentares. Fizemos também, lançamos o concurso público após 15 anos, que a casa, vários servidores já aposentados, então nós vimos, juntamente com a mesa diretora, que realmente os departamentos estavam faltando pessoas, estava defasado o trabalho. Lançamos e esse ano já saiu o edital para o concurso público após 15 anos. Conseguimos fazer também a primeira reforma estrutural da casa. Esse prédio já tem 31 anos, nunca tinha tido uma reforma estrutural, então, ano passado, já conseguimos. Isso aí, assim, um momento como esse, nem é que é tão bacana falar até em gaço, mas, enfim, acaba que, por exemplo, a parte elétrica aqui, nós estávamos cheios de gambiarra, estamos mexendo ainda, então, isso aí estávamos correndo risco até para os próprios servidores da casa, né? Então, isso tudo é gestão. Então, nós pegamos um momento crítico, eu acredito que ainda precisa melhorar e muito, mas conseguimos dar início aí nesse processo. Eu acho que esse apanhado que o senhor faz nesse momento nos dá uma noção do que estava aquém a administração dentro da Câmara, né? Quer dizer, vai se passando batido, né? E não se tomava as medidas que eram necessárias. Agora, vereador, um jovem uma vez me disse que, ah, eu visitei o gabinete do presidente da Câmara no ano passado, ele me atendeu muito bem, então, por isso, eu vou votar nele. Eu queria que você me falasse sobre essa questão da sua votação, né? Como que o senhor viu os seus quase, quer dizer, caminhando para 3 mil votos no ano passado, como que o senhor vê esse resultado nas urnas, vereador? É verdade. Eu, assim, eu procuro atender a todos, nem sempre a gente consegue, às vezes demora um pouquinho para responder, mas como foi a situação desse jovem aí, eu atendo a qualquer um que venha até o meu gabinete, indiferentemente de raça, cor, de classe social. Então, o WhatsApp eu respondo todos, várias pessoas têm o meu WhatsApp pessoal, além do gabinete. Isso aí eu acho que é obrigação nossa, como servidores do povo, né? Isso é uma obrigação nossa. Quanto à votação, a gente fica muito feliz, né? Que é um reconhecimento de um trabalho em tão pouco tempo que a gente fez. Como você mesma disse, na primeira eleição eu tive 736 votos e pulei aí para 2.914. Então, assim, entre a margem de todos os vereadores que foram eleitos, o meu foi o maior percentual. Então, eu cresci praticamente quatro vezes, né? Então, é o reconhecimento do nosso trabalho, né? A gente vê, atuei muito, trabalhei muito, né? Para você ter noção, foram mais de 1.500 requerimentos feitos e atendidos pelo nosso gabinete, quase 40 projetos de lei, dos quais 33, se eu não me engano, já são leis, foram aprovados. Então, é uma satisfação muito grande para a gente. Eu acho que esse é o papel do vereador, é atender a população, porque somente assim você vai descobrir os anseios da população para poder ajudar em algo, né? Agora, vereador, o senhor teve experiência no ano passado, né? Mas o senhor foi eleito aí com uma renovação muito grande, né? Uma representatividade muito grande na Câmara. Como o senhor está vendo esse cenário, essa figura hoje do plenário da Câmara Municipal em Uberlândia? É, foi uma renovação muito grande. Dos 27 que terminaram o ano, apenas 10 estão aqui novamente, né? Eu vejo muito positivo isso. Eu vejo que o povo realmente está preocupado. Muitos vereadores que assumiram têm suas ideologias, eu acho muito bacana. Eu acho que eles têm muito a contribuir, essa renovação. Entraram pessoas muito maduras, muito inteligentes, que realmente vão contribuir muito com a cidade e com isso, quem ganha com isso é a população, né? Sim, e com relação à questão das comissões, vereador, como é que ficaram as divisões? Como o senhor está representando nessas comissões? Na verdade, nessa composição, além de tudo, nós montamos uma nova mesa diretora. Hoje eu sou o terceiro vice-presidente, eu saí da presidência, faço parte da mesa diretora, a nossa chapa foi eleita. E nas comissões, eu estou na comissão de saúde, como suplente, e estou também como relator na comissão de ética. Foram essas comissões que eu uso. A comissão de ética é até um resultado do trabalho também do ano passado, não é isso? Isso, justamente. É uma comissão muito importante, pela primeira vez na história da Câmara Municipal, após 130 anos, praticamente, temos agora um código de ética na casa. E eu acredito que... Normas a serem cumpridas. Normas a serem cumpridas, regulamentar realmente o trabalho do vereador. E fui contemplado até pela criação desse código, que foi um momento histórico, juntamente com a mesa diretora. Então, fui escolhido pelos demais vereadores para assumir essa responsabilidade tão grande que é ser relator dessa comissão de ética. Agora, é uma situação também bem delicada, não é, vereador? O parlamentar se vê diante de outro colega, num julgamento. Como que fica essa situação? Apesar de nunca ter passado por isso, não é? Mas eu acho que, nesse momento, tem que se pesar as ações e a razão, não é, vereador? Com certeza. Eu tenho uma equipe jurídica no meu gabinete hoje, eu tenho três advogados que trabalham muito lá. E, com certeza, aqui o nosso papel não é julgar ninguém. A gente tem que trabalhar muito dentro da ética e transparência. Esse é o papel do vereador. Então, é muito triste, às vezes, você ter que julgar um colega, mas o que a gente tem que fazer é o correto, o que a população espera e fomos eleitos para isso. Você tem que pensar a longo prazo, aquilo que vai trazer expectativa, tudo isso envolve a questão do que o poder legislativo, do que a administração pública passa para um país, para uma nação, para uma cidade. Ela é reflexo, muitas vezes, de segurança ou não, de se investir ou não. Então, é necessário ter as normas. E, além de tudo, aqui, quem somos nós para julgar? Mas cada vereador ou cada cidadão é responsável pelo seu ato. Então, cada um vai responder pelos atos que você mesmo praticou. É uma coisa complicada, é julgar o próprio colega, como você disse, mas temos que trabalhar, como eu disse, com muita ética e transparência para que saia tudo de acordo com a legalidade. Isso, e todos caminham mesmo nas mesmas obrigações. Vereador, com relação à questão da pandêmica, que envolve também o município de Uberlândia, isso é da área comercial, da área empresarial, esse setor está sendo bastante prejudicado, contudo, a gente tem a questão da saúde. Como é que o senhor está acompanhando esse caso, Brano? Quando eu assumi a presidência, se eu não me engano, um ou dois dias depois, no ano passado, já veio essa questão da pandemia. Essa questão, estamos vivendo uma situação muito crítica no país, já tivemos que tomar várias medidas aqui no próprio ano passado, prevenindo esse mal que nos acerca aí. Eu, como empresário, o que eu vejo? Eu vejo que é a situação, uma das mais difíceis que eu vivi, desde quando eu nasci, e não está fácil, realmente não está fácil para nenhum empresário. Eu tenho vários amigos que já fecharam as portas, entendeu? Em contrapartida, temos também que pensar em vidas. Então, as vidas nesse momento são mais importantes. Hoje cedo mesmo, eu estava assistindo ao jornal, no jornal hoje vimos que mais de 15 estados já estão com mais de 90% dos seus leitos de UTI ocupados. Então, isso é muito preocupante. Na Uberlândia, hoje nós temos quase 100% dos leitos ocupados. Eu sempre estive muito preocupado, mas não como agora. Agora eu estou muito preocupado, até estive conversando com a minha esposa, ela me questionou há uma semana atrás se eu estava preocupado, e eu a disse, estou preocupado como eu nunca tive. Se precisar hoje de uma UTI que seja para minha mãe, ou para mim, ou para você, ou para os meus filhos, nós não vamos ter. Então, infelizmente, temos que conscientizar a população. E essa pandemia não é uma pandemia que está acontecendo aqui em Uberlândia, nem no Brasil, é uma coisa mundial que não tem remédio. Então, a melhor coisa a se fazer nesse momento é realmente ficar em casa, usar máscara, passar o álcool em gel, e esperar acabar tudo isso, que, se Deus quiser, vai ser o mais rápido possível. É a questão que acomete os outros, assusta a gente. A verdade é essa. Nesse momento tem sido assim. O prefeito também decretou o toque de recolher, parecia ser uma medida muito abrupta, aquela medida cortando, de fato, a nossa liberdade de ir e vir. Vereador, como o senhor viu essa medida nesse momento, apesar de que o senhor já colocou que o senhor está temeroso? Eu acho que, nesse momento, foi uma medida necessária, até como a proibição de venda de bebidas alcoólicas. Até isso aí está acontecendo em todo o país. A partir da próxima semana, eu vi também que vai ter até em Brasília, e eu vi que em vários estados já está ocorrendo. Então, os que não têm culpa, acabam pagando por uma certa quantia da população que realmente não tem essa responsabilidade de ficar em casa, de tomar esses cuidados preventivos. No momento, eu acredito que foi necessário. Se foi a melhor medida, eu não sei, mas que era necessário era, até porque não temos leitos de UTI. E como é que é medido isso? Tem leito de UTI? O comércio funciona, e que, se precisar, tem como atender a população. Agora, como estamos com 100% das UTIs lotadas, infelizmente, foi a medida que o governo teve que tomar, e, nesse momento, eu acredito que foi uma medida assertiva. O senhor tem acompanhado mais de perto o trabalho da prefeitura, em especial esse ano, o vereador, o senhor é da base do prefeito também. Como é que está esse trabalho junto à prefeitura? É, eu sou base do governo, mas, assim, eu sempre disse, o meu mandato é um mandato totalmente independente, eu sou base no que eu creio que está de acordo, é bom para a população, estamos juntos. Se tiver alguma medida que eu não esteja de acordo, eu não votarei a favor, entendeu? Eu acredito que, como eu te disse, está muito difícil, acho que ninguém queria ser o prefeito nesse momento, ninguém queria estar na pele, nem do nosso prefeito, nem de vários prefeitos aí do Brasil. É uma situação muito difícil, que a gente não tem controle, essa pandemia, ninguém sabe como combatê-la. Então, assim, algumas coisas ele pode ter errado, mas, no momento, eu acredito que essas medidas que ele tomou são assertivas. Então, a Câmara Municipal, no caso em especial, a mesa diretora, está atenta a todas essas decisões da prefeitura. Com relação ao trabalho da Câmara, da mesa diretora, vereador, como é que vocês estão? Vocês estão trabalhando em conjunto? Como é que está essa organização da mesa nesse ano? Porque o senhor também está participando. Estamos trabalhando em conjunto, a gente, geralmente, tem uma reunião por semana, que vem acontecendo aí nas segundas-feiras, sempre pensando, e no melhor, ainda mais nesse momento crítico, temos discutido várias coisas, como, por exemplo, as sessões, como vão ocorrer as sessões, dias, a quantidade de sessões por mês, até para que a Câmara não seja prejudicada. Tivemos alguns fados aqui na Câmara, várias contaminações, igual em vários locais que estão acontecendo. Então, uma das maiores preocupações da mesa diretora nesse momento é realmente prevenção quanto aos servidores que trabalham aqui dentro da casa. E, vereador, como é que está o seu contato com o público, apesar da questão da pandemia? O senhor falou que o senhor tem respondido a todas as demandas via WhatsApp, via rede social, mas está dando para poder chegar perto? Como é que está, vereador? Eu restrinjo um pouco. Hoje nós temos uma portaria aqui na casa que a gente só pode atender de duas em duas pessoas. Horário marcado. Horário marcado. Mas somente esse ano eu já fiz mais de 500 atendimentos. Lógico que a maioria não presenciais, via WhatsApp, via remoto também, por vídeo, pelo Zoom. Então, continuamos o nosso trabalho. E nós, como representantes do povo, nós temos que assumir essa linha de frente para ver o que nós podemos fazer para minimizar os prejuízos da população. E como é que o senhor está vendo o trabalho também? Só para a gente finalizar o trabalho, já que é uma preocupação grande do pessoal da saúde, do município, que está aí também nessa linha de frente, vereador. Como eu disse, acaba que ninguém queria estar na pele deles. A gente vê um trabalho. Estão mais tão expostos. Estão muito expostos na linha de frente, não é fácil. Eu tenho um trabalho também como vereador. Eu, nesse um ano que estou completando agora de mandato, já tenho vários projetos apresentados, alguns na área da saúde, como, por exemplo, uma das principais bandeiras do meu mandato, que eu quero avançar muito esse ano. No ano passado, eu tive a oportunidade de entrar um pouco na pedofilia também. E esse ano é uma bandeira que eu vou levar muito. Até pela pandemia, os casos aumentaram muito agora, em parceria com a Danusa Biasi, que tem o Instituto Carrossel. Inclusive, nessa semana, o prefeito sancionou a lei, tornando o Instituto Carrossel de utilidade pública. Isso é muito bom, até porque acaba que nós, como servidores públicos, vamos poder dar um suporte maior para essa ONG. E nessa pandemia que estamos vivendo agora, os casos cresceram em muito. Temos que fazer um trabalho preventivo, isso é o mais importante, porque, na maioria das suas vezes, os agressores estão dentro das próprias casas. Então, o trabalho tem que ser diretamente com a criança e com o adolescente. E também, nessa área da saúde, entrando um pouco, eu tenho trabalhado bastante a bandeira do autismo desde o ano passado. Tive alguns projetos de lei importantes, aprovados. Estamos buscando aí, juntamente, o nosso deputado federal, Zé Vitor, que é do meu partido, está assumindo a presidência estadual do partido agora. Eu assumi agora que o Uberlândia é a presidência municipal e regional do partido. E, com certeza, estamos buscando um recurso, juntamente através de emenda, com o deputado. Está caminhando muito bem, pode dar certo, é montar uma escola para autistas, vai depender desse recurso. Em Uberlândia? Em Uberlândia, juntamente com a Associação de Autismo, Zé Issa Dojo. Na semana passada, também tivemos uma grande conquista, essa foi excepcional. Vimos a necessidade, como eu venho falado sempre, de 100% dos leitos de UTI lotados. Então, vi a necessidade da prefeitura, juntamente com o secretário de saúde, juntamente com o nosso prefeito Odelmo Leão, de não ter UTI. Já solicitei rapidamente ao nosso deputado Zé Vitor que fosse ao Ministério da Saúde. E, através disso, conseguimos. Conseguimos, na sexta-feira, já reunimos com o prefeito para a entrega desses 27 respiradores. E, no sábado, já foram entregues aqui em Uberlândia, os 27, através da República. O governo federal mandou para a gente esses respiradores. Então, temos que tentar minimizar. Eu acredito que esse momento, é um momento crítico que todos nós estamos vivendo. Não está fácil para ninguém. Ao invés de criticar, às vezes, nós temos que buscar unir forças para que, assim, se minimizem os problemas. Eu acho que essa é a saída. Cada um tentar ajudar, como foi essa questão dos respiradores que conseguimos aí na semana passada. É, precisa superar, né, vereador? Cada dia, com essas infecções e mortes, também as pessoas precisam superar mesmo os temores, né? Isso. E avançar, é verdade. Vereador, eu já espero o senhor para que a gente fale mais sobre essa questão da pedofilia. Acabou que ficou para o final, né? Mas o programa vai continuar durante esse ano, durante a legislatura também, para a gente falar sobre essa questão da pedofilia, especialmente a questão de prevenção, né? Eu acho que precisa entrar órgãos também no município, órgãos em projetos aí para que a gente trabalhe, para que as crianças sejam preservadas, não para que o caso aconteça, né? Mas que elas sejam preservadas e também para a questão do autismo. Depois da lei federal, né? Que tornou conhecido aí a contabilidade pelo IBGE, né? Das pessoas autistas e dando suporte também para as famílias. Espero o senhor na próxima oportunidade. Muito obrigada, né? Agradecendo o seu trabalho também. Parabéns. Muito obrigada, Emelize. Quer dizer, é como você mesma disse, hoje é aproximadamente, aproximadamente, porque não temos dados concretos. Falando um pouquinho do autismo, 2% da população de Uberlândia, nós acreditamos que tem autismo. E isso aí gera em torno de 15 mil pessoas, né? E isso são dados não concretos, podendo até aumentar. Alguns locais aí dizem que chega até 4%. Então, essa é uma luta nossa. Continuaremos sempre o trabalho do povo aqui. Quem precisar, quem quiser falar comigo, estou sempre disponível. Meu gabinete é o gabinete 38, aqui da Câmara Municipal. Temos o celular, que é o 98915669. Qualquer demanda que estiverem, a população, estaremos abertos a atendê-los. Que bom. Vereador, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição. Muito obrigada. Agradecemos aqui o vereador, Ronaldo Tanuz, por essa entrevista. Agradecemos a você também, telespectador. E esperamos que você esteja conosco em um próximo programa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.